Falando dos números, Scrivers, o cara deixou tocando, 4 vitórias, 0 derrotas, o Luiz Vitor 6 vitórias, 2 derrotas. Estão posicionados, já entraram. Cabo entrou igual o Homem de Ferro, se embora. Começou galera, toquinho pra começar, se embora. O Scrivers já foi tocando embaixo, é tudo ajuste, já ameaçou o chute. Opa, vai! Edgar encurtou a distância do Mawashi, rapidinho. Rapaz, já mandou, tá rápido viu. O Scrivers tá só chamando, ó. Foi pra cima, todo fechado, cara. Mawashi entrou, cara. O Scrivers tá chamando, cara. O Scrivers tá chamando, cara. O Scrivers tá chamando. Já deu uma Mawashi na barriga dele lá, ué. Já deu um pouquinho, meteu. Boxe tá fazendo efeito, viu, cara. Ele tem falado muito lá no Instagram dele, do treino dele de boxe. Eu duvido muito que ele chegue no quinto round, cara. Uma luta dessa. Segunda vez que o Levite segurou, viu. Segurou pra bater. Tomou o cabelo. Foi lá embaixo, viu. Foi lá embaixo. Bora, Victor. Já jogou Mawashi em cima. Saiu fácil dessa... Saiu fácil do chute, Victor. Defendeu. Eu não quero ficar no exterior um pouco. Mas ele está nesse tipo de mid-range aqui, onde ele está muito perto de chegar. Uh. Um grande vinheta na esquerda. Sim, mas ele está contraindo. Ele está contraindo. Ele está contraindo. Terceira vez que segurou e deu, cara. Rapaz, isso dá pra pegar, velho. Isso dá pra pegar. Vamos ver. Rapaz, só tá dando nesse round, viu. Só tá dando. Caiu aí, mas... Ameaçou bater e já botou aqui. Olha. Escapou tudinho, cara. Olha, escapou tudinho. Rapaz, só tá dando dois vídeos, cara. Olha. Opa. Defendeu. Escrime defendeu. Está mostrando. Está pegando no meu braço só, cara. É buzado, escapou. Opa. Primeira vez que o Escrivers deu um toquinho lá dentro. O Vitor saiu de novo essa saída dele lateral, muito boa, cara. Olha. Mesmo jeito. Chutou. Escapou, escapou. Segunda vez que o Vitor está no chão. Acabou o tempo? Não. Dois segundos. Dois segundos. Rapaz, esse primeiro round só deu o Brasil, cara. Deu? O Escrivers teve o quê? Três? Pancadas? É bom. Mas o Luiz Vitor já segurou ele e deu. Nem puxado pro box mesmo. Três vezes, cara. Entendeu? Não sei. Se eu fosse apto, eu tinha jogado ponto pra lá já, né? Mas vamos lá. Aproveita que os dois atletas estão se preparando e se recuperando aí e tomando água. Deixa aquele like, né? Se estiver gostando desse vídeo. E se inscreve no canal se não for inscrito. Isso ajuda muito a gente a produzir conteúdo pra vocês. Isso é isso? Escrivers levou ele pro chão duas vezes, mas não acertou ele nem cá. Nem a pau. Muito bem. Voltaram. Os Vitor ainda ainda, cara. O Trend Box dele tá dando muito resultado, cara. Incrível. Totalmente diferente, cara. Ele tá indo pra cima do Luiz Vitor. Fechado. Todo fechado. Eu tô assim em cima. Tentou um cheiro. O Guerri aí. Vai lá. Bora. Já deu chama lá dentro, viu? Já mediu distância duas, viu? Saiu fácil, cara. Mediu a distância e saiu, cara. Opa. Esse pegou na mão, pô. Pai. Escrivers defende bem também, cara. Escrivers defende bem, cara. Escrivers defende bem, cara. Olha. E a quarta vez que segura, viu? Tocou uma lá dentro, Escrivers. Tocou de novo, viu? Eita. Foi, foi. Acabou. Acabou. Foi, bicho. Foi. Martela, martela esse negócio aí, cara. Foi. Dale. Acabou, filho. Tem que parar aí, velho. Tem que parar aí, velho. Oxe, não. Hã. Por menos já pararam no Caratacomber. Ó, devia te segurar, vai. Dale. Na outra, cara. No mesmo canto. Vai, vai. Insiste. É o Rock Ball. Boa, velho. Pega, pô. Sabia, cara. Rapaz, foi. Foi. Acabou. Acabou, filho. Meu amigo, bicho. Caraca, doido. Meu amigo. Botar esse replay pra gente de novo aqui. Pera aí. Começou aí em cima, olha. Foi. Segurou. Deu. Deu a primeira. Pegou na defesa. Aí, pegou no queixo, pô. Já foi. Lona. Queixo. Tuf. Olha, foi de novo, ó. Rock Ball Ball, velho. Tuf. Pegou. Cai. Cai e cai e já era, pô. Desandou, pai. E bora pro resultado. Vencedor. Vencedor por nocaute. O Caba deve estar com a adrenalina mil, velho. Olha aí, ó. Isso, cara. Botou o cinturão. Boa, rapaz. E a gente termina o vídeo com essa imagem dos dois conversando aí. Tocando. Ele bate ali. Quatro te matam ali. Obrigado, pessoal, que chegou até aqui. Vitória do Brasil. O Brasil lá em cima, cara. Se gostou desse vídeo, deixa aquele like. Se inscreve no canal se não for inscrito. Não esquece de ativar as notificações, senão o YouTube não vai entregar pra você nenhum conteúdo pra você não perder nenhum vídeo aqui também. A gente vê no próximo vídeo. Fui.